Olha o que eu trouxe aí ó, aí ó, cumprido hein, prometi e cumpri, pede a baleia, rapaziada, chegamos na laranjeira, quem conhece pro canal sabe aí onde nós estamos né, já estamos certificando aí né, olha o riozão aí bonito, ordem de encrenca aí, aventureza, pegou aqui ó, vagabundo lá em cima lá, a mulher tem que passar no modo hard, olha aí ó, sapatinho, tá vendo, isso aí meu, marido hein, marido ó. Jáude o rapaziada, reincorporá, mais um vídeo top zero pra vocês aí, quem não me conhece meu canal, fora da trilha Rubens Felipe pessoal, mais um vídeo real pra vocês aí, no meio do mato selvagem hoje, é de ver quem tá aqui aí, você quer ir embora não, você quer viver no mato agora, quer virar índio só os bichinhos, olha lá, hoje encrenca, aventura é viver, eita bicho bruto, tudo no mato bicho, eu tô quase virando tarzã já, olha aqui ó, tá passando a perna nele ó, vagabundo, só subindo as áreas, não queria moer o pezinho, agora não tem interativo não, aí queria que moer o pé, a gente entrou na água, já quase foi picado pro marimbondo, passando por um monte de marimbondo ali bicho, foi e foi, ele não filme, irmão, o Roger filmou, ele vai postar no canal dele lá, tá bom pessoal, ajuda o pessoal lá, segue eles, vão viajar o mundo aí ó, vão até, no Ushuaia, 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 Peru, Chile, olha que legal, vocês vão vibrar com eles lá, curte com eles lá pessoal, tá bom, ajuda eles lá, eu vou mostrar pra vocês aí ó, olha nós estamos aí ó, é mata, viu, ah se os bichinhos não é bruto, eu tava falando pra eles que, mesmo que eles for conhecer outro lugar, eles não vão fazer um rolê igual esse, só se eles acharem um cara local do lugar, conhecem muito bem o mato, pra fazer um rolê parecido com esse, mas sozinho, não faz, impossível cara, entendeu, não que eles não são capazes, eles são capazes, se eles treinar, começar a treinar bastante mata, eles podem até conseguir, mas é difícil hein, não é de um dia pro outro, não é, é isso aí pessoal, então bora pro viditão, AVT, o Roger arrumando a noite pra fazer lá, o bicho é traiço aí viu, nojinho, vai, vai bonitão, vai lá, a gente é nojinho, acho que é mais fácil a gente tirar o sapato mesmo, é, deixa, vai estragar o vinho, vai estragar o vinho, deixa, cuidado que se tiver celular no bolso aí, dá bem, olha, ai, eu acho que eu não consigo passar, não tem desse jeito não, eu vou tirar o sapato, e foi mesmo safado aí, agora você tem que voltar aqui pra buscar o celular, eu levo lá, é, eu levo lá, mas eu não vou conseguir passar, você vai passar andando, e aí, vai arruzar, vai ter que subir ele, que barranco? é, lá em cima, como é que se for pela água, vai pro cantinho, acho que o caminho é mais fácil não, aê selvagem, o vagabundo lá em cima, a mulher tem que passar no modo rádio, olha aqui gente, só isso, olha aí ó, sapatinho, tá vendo? isso aí meu, marido hein, marido ó, pagou a manhã pra trás, correu pra lá ó, aí desse lado tem cobre, melhor ganhar isso, hum, situação, o negócio é assim, é mostradinho, é, não tá fria, não tá fria, não tá fria, não tá fria, não é água, não é água, não tá fria, tá quente, tá pegando fogo, e aí pessoal, o barranco que aconteceu aí ó, a água destruiu o barranco ó, bom, tá lá, entrei aqui o fogo do rio, você mesmo, aí entrei aqui, o meio, é que eu botei a alternativa, se eu tivesse alternativa, é gelado, é gelado, e um brinque sem isso não, falei pra vocês, que eu sorri, aqui, olha que eu passo aqui, se ela bunda, você já tá pesquisando aqui? já, hum, e ela passou, então, mas a gente tinha uma árvore, cara quebrado, ela cortou ela, acho que ela é fácil, tinha uma árvore quebrada aqui, dá pra atravessar pra árvore, mas ela cortou a árvore, tava atravessando a passagem da árvore, é preciso acessar a árvore, agar, calma o que? vai subir aqui? isso, só escalar agora a montanha, vai fácil você subir, depois você me puxar? é melhor, aqui eu não tenho força, vai como aí, Mãe, eu também apanhando aqui, puta merda, não, até trazendo as roupas aí no lugar desse. Não, eu quero filmar perto, eu quero que você passei. Cuidado com o cipó. Isso aí, Kreká, vai ser o nome, Kreká, dá para o cipó. Tava falando que vai ficar raiz, essa mulher, gente, vocês vão ver só daqui a um tempo, gente. Isso aí vai virar selvagem. As onças vão correr dela. Vai pôr a bota agora, o arco do rio vai demorar? Vai de um pouquinho. Pôr a bota? É, mas cara não, um pouquinho, vai para um lugar mais limpo a bobota. É, tá muito sujo aqui. Pôr o rio meio na frente. Você tem que imprimir na praça, né? Isso, não pode ir. Se eu tomar para trás, eu não tenho que ir. É que eu caio, não. Olha o cipó aqui, olha. Olha sempre para o lado, olha. O seu lado tem o cipó. Só não põe o peso total do corpo, isso é só para te dar um apoio. Sempre analisa o terreno que você vai andar e o que vem para frente, que você poder usar a seu favor. E é um pé de limão, olha. Ainda assim, tá cheirando? Não, acho que é não, é? Eu acho que é limão esse vídeo. Pega uma folha aí, velho. Rapaziada, chegamos na Laranjeira. Quem conhece para o canal sabe aí onde nós estamos, né? Já estamos testificando aí, né? Olha o riozão aí bonito. Rode, encrenca aí, aventureza. Estão indo bem, cara. Estão indo bem, que é difícil, cara. Isso é complicado, é muito longe. Mas a trilha é tranquila, né? A trilha não é difícil, né? De boa. Assim, é uma trilha bem fechada. Sem alguém que conhece aqui, não consegue chegar lá. Não voltaria sozinho não, Rogê? Não, não achava, não. É, mas voltaria sim. Eu nem ia sair aí. Solta a nós para ir embora aqui, ele vai sair lá e... Mas eu não vou deixar você levar, mas eu vou te ensinar como você faz para voltar. Se caso... Tá bom. Eu vou ensinar para eles aí no canal, para eles mostram no canal deles como sai do mato desse aqui, sem orientação. Para ele ter que se virar. É, porque tem que se virar, meu. Isso aí, olha que lindo, pessoal. Que lugar tão, hein? É isso aí, rapaziada. Prometi, eu cumpri, hein? Aí, eu trouxe o Roger em Kenka. Desculpa a voz aí, ó. Tá meio rouca. Olha o que eu trouxe aí, ó. Aí, ó. Cumprido, hein? Prometi, cumpri. Pega a baleia. Para quem não conhece aí, ó. Ó. Tá demais. É isso aí, rapaziada. Esse vídeo fica por aqui. Quem gostou, compartilhe. Deixe seu like. Ajuda nós na plataforma aí, pessoal. Tá bom? Quem gostou, comente aí. O que você achou. Eu deixei bem curtinho o vídeo. Porque eu vou deixar para eles filmar, tá bom? Para eles mostrar para vocês aí a pedra da baleia. Tá? Porque aqui o outro mundo já conhece já. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. AVT! Que dado selvagem aí, ó. Só os carrapatos, arregaçando ele aí, ó. Eita, irmão. Ficou a máquina, né? Não. Se lá, ficou dobrado. Eu também. Estou todo ferrado de carrapatos, velho. Vê se dá para ver. Me dá. As bolinhas aqui. Carrapato demais, moço. Na boca não pegou nenhuma estrela, né? Não vai entrar dentro de casa, mas não vai passar carrapatos para os meus gatos. Não, não é mais lá que vai passar. Não vai passar carrapatos para os meus gatos.